Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classify Carros Hoje eu vou apresentar pra vocês um Voyage 1.08 Válvulas Flex Veículo do ano de 2011 Veículo tá muito bonito O ar é 14 com o perfil do pneu 17570 Carro muito bem conservado, já vem com calotas, manual e chave reserva Voyage Trend Vou mostrar pra vocês a parte interna Vidros e travas elétricas Banco do motorista com ajuste de altura O veículo tá bem novinho mesmo Possui direção hidráulica Vou mostrar pra vocês o painel Esse é o painel do veículo Veículo com 89.000 km soldados Possui também a abertura interna do porta-malas Câmbio de 5 velocidades É o veículo, apesar de ser a versão básica do Voyage É o veículo ideal pra você que tá buscando economia Ele oferece uma excelente relação em custo-benefício É um veículo econômico pro dia a dia E é o veículo ideal pra quem tá buscando economia Mas não abre mão do conforto da direção hidráulica Com certeza o Voyage vai te atender muito bem Aqui nos bancos traseiros a gente tem dois encostos de cabeça O Voyage possui também um excelente espaço interno Um amplo porta-malas Que eu vou mostrar pra vocês agora Bem espaçoso E pessoal, lembrando que todos os nossos veículos possuem laudo de vistoria cautelar E isso garante que você tá comprando um veículo de qualidade Com isento de qualquer histórico de sinistro, leilão ou até mesmo locação Tá aí o Voyage Trend, só aqui na classificá-los Nosso endereço é Rua Cana Florencia, número 410 Nosso telefone é 019-3243-6665 E nosso site é www.vocedecarro.com Que tal acompanhar as novidades? É só se inscrever no nosso canal Que você vai assistir todos os vídeos dos veículos que entram aqui pra loja O link tá aparecendo na parte de baixo da tela Que tal conhecer o Direct, nossa forma de negociação Onde você consegue extrair o máximo de retorno na hora de vender seu veículo? É só assistir o vídeo, tá aparecendo na tela na parte de cima E essa é a classificá-los, negociando veículos e fazendo amigos Vem pra loja!